As fortes chuvas de maio Tiveram a culpa do meu padecer Quando contigo eu estava A caminho da igreja começou a chover A chuva caía cruelmente A igreja distante, pobre de mim Num salão procuraste exabrigo E foi ali mesmo que eu te perdi Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado Recordo as horas felizes E passei ao seu lado Sabes porquê? Hoje eu tenho de tudo Só me falta seu amor Aquela chuva de maio Foi causadora da minha dor Hoje eu tenho de tudo Só me falta seu amor Aquela chuva de maio Foi causadora da minha dor Aquela chuva de maio Foi causadora da minha dor Foi causadora da minha dor Eu astei a dor Aqui eu tenho de tudo Se curou Obrigado.